Eu adoro quando o clima esfria. Eu acho super propício para fazer as receitas mais quentinhas. Hoje eu vou te ensinar a fazer a minha deliciosa sopa de músculo com legumes. Essa é aquela sopinha que agrada todo mundo. Tem pedacinho de carne, pedacinho de legumes e é bem saborosa. Eu vou começar preparando pela carne. Eu estou usando meio quilo de músculo cortado, mas eu vou picar ele um pouco mais para cozinhar mais rapidamente e os pedaços ficarem bem delicados na sopa. O bom de você cortar o músculo em pedaços menores é que você não vai precisar da panela de pressão para fazer essa receita. Ele vai cozinhar muito mais rapidamente, então isso vai te ajudar. Se você for pedir para cortar a carne no balcão do açougue, é só falar para o açougueiro deixar o seu músculo bem picadinho. Eu estou usando o músculo porque é uma carne extremamente saborosa e quando cozida ela tende a desfiar. Então fica bem gostoso na receita. Eu gosto do músculo porque é uma carne muito versátil. Desde um ossobuco com polenta a picadinho assim numa sopa, ele fica muito bom. Se você quiser usar pedaços maiores na sopa, o que vai variar é o tempo de cocção. Então eu recomendo que você use uma panela de pressão ou algo que facilite para você não perder muito tempo. O músculo é um dos cortes que eu gosto sempre de pedir no açougue durante a semana quando eu vou fazer as minhas compras. Eu acho uma carne extremamente versátil e extremamente saborosa também, como eu falei. Eu também gosto de usar ela para fazer o meu picadinho e comer com macarrão. Mas essa é uma receita para um outro programa. Com o músculo todo picadinho, eu vou temperar agora com sal e pimenta do reino antes de levar à panela. Para a carne ter aquele gostinho bom. E a pimenta do reino também. Assim, na hora que ela frita, ela fica bem saborosa. Com a carne já temperada, eu vou usar umas 2 a 3 colheres de sopa de azeite para começar os preparos. Eu vou começar adorando a carne. Ela vai trazer mais cor e sabor para o preparo. Se você quiser colocar tudo de uma vez e cozinhar, dá certo também. Mas desse jeito, o sabor fica mais intenso. Agora é só colocar a carne na panela. Você vai ver que rapidinho a carne vai ficar fritinha. Ela vai continuar na panela. Se fosse qualquer outro preparo, eu reservaria e faria o refogado e tudo mais. Mas como é uma sopa, minha ideia é que tudo cozinhe muito bem. Embora alguns itens vão ficar mais al dentes, mais crocantes, o comecinho eu gosto bem cremoso. Quando você já estiver nessa etapa da receita, já deixe uma chaleirinha com a água fervendo para que você não desacelere o processo do cozimento da sopa. A hora que a gente for colocar a água, isso vai ser lá na frente. Mas é importante que você faça agora. Porque esse passo a passo vai demorar o tempo exato da sua água ferver. O cheiro da carne fritando é delicioso. Quando você notar esse som mais estalado da fritura da carne, é porque ela já está secando e está na hora de colocar a cebola. Eu vou usar meia cebola bem picadinha discreta para ela desaparecer. Enquanto a cebola vai refogando, já pode acrescentar o alho. Os ingredientes vão entrar de acordo com a ordem de cocção deles. Quanto mais tempo eles precisarem para cozinhar, mais tempo eles vão ficar na panela. Eu estou usando três dentes de alho picadinhos para fazer o refogado. Mas bem picadinhos. Se você notar que o fundo começa a grudar, é só fazer o pingue frita. Você que me acompanha no Instagram já conhece o pingue frita. Nada mais é do que colocar um pingadinho de água durante o refogado para ele não queimar e caramelizar. Já vai dando aquela raspadinha no fundo da panela para soltar todo o tempero. Me arrisco a dizer que essa é uma das dicas mais famosas do Instagram. E eu aprendi isso por acaso. Um dia eu estava quase queimando uma sopa de abóbora e resolvi colocar um pouco de água. No fim das contas ficou a melhor sopa e eu nunca mais consegui reproduzir essa receita. Mas fica bem gostoso. E o pingue frita ajuda a gente a limpar a panela com mais facilidade. Sem contar que passa aquele sabor especial de restaurante para a comida da sua casa. Próximo item a entrar aqui é a cenoura. Eu estou usando uma cenoura inteira cortada em cubos pequenos para ficar delicado e ao mesmo tempo a gente conseguir visualizar ela bem. A cenoura além de trazer um sabor adocicado vai dar uma cor bem bonita para essa sopa. E vai fazendo o processo do pingue frita durante toda a receita. Enquanto isso aqui vai cozinhando rapidamente, eu já vou descascar a minha batata doce que ficou faltando. Eu também vou cortar ela em cubos bem pequenos. Eu vou usar meia batata, afinal ela é enorme. A batata doce tem um sabor incrível, eu gosto muito dela. Então eu vou descascar para poder cortar. E isso altera a cor dela depois. Então para ela ficar branquinha, é a última que entra. Batata totalmente descascada, agora é só cortar em fatias. Cortar objetos cilíndricos, batatas, cenouras, pepinos, abobrinha. Às vezes é mais fácil a gente fazer essas fatias e depois cortar em cubos. Senão ele não fica bonito. Agora é só fazer as tirinhas e depois cortar em cubos. Desse jeito. E à medida que você for cortando, é só eu colocando na panela. Agora é só repetir o processo com o restante da batata. Capricha na quantidade de batata, seja ela doce ou amarela, como a gente vai colocar, porque ela traz a cremosidade. E isso faz toda a diferença. Senão fica aquela sopa rala, aguada, que ninguém merece. Eu não gosto. Eu gosto daquela cremosidade discreta da batata. Afinal, você viu o tamanho da batata que eu usei aqui. Bem grande. O bom de cortar essa batata em cubos pequenos, é que ela vai cozinhar bem rapidinho. E agora é só fazer um pingue frita para soltar esse fundinho de novo. É esse o segredo da minha receita. A cada ingrediente, um pingue frita diferente, para trazer mais sabor. Logo na sequência, eu vou acrescentar duas batatas médias, descascadas e já picadas. Olha só a fartura que está ficando esse sopão. Parecem poucos ingredientes, mas no fim das contas, isso dá um panelaço. Um rendimento de quatro porções, podendo repetir. Embora a abobrinha seja um alimento extremamente frágil e de cocção extremamente rápida também, eu vou colocar ela de cara aqui. Eu gosto dela bem desmanchadinha. Se você tem preferência por ela mais al dente, eu recomendo que você coloque depois que a gente acrescentar água. Aqui tem uma abobrinha inteira bem picadinha também em cubos pequenos. Com a abobrinha já na panela, chegou a etapa de colocar água quente. Eu vou usar a de um litro a um litro e meio. Você vai de olho. Se achar que no meio do preparo precisa de mais água, é só acrescentar. E agora sim, nós temos uma sopa. O líquido quente vai ajudar a manter a temperatura, por isso que é importante. Você também pode colocar água fria, caso você não tenha como aquecer, ter uma boca de fogão só, enfim, as coisas acontecem. Então você pode deixar ferver a água aqui. O que vai diferenciar é o tempo de cozimento. Assim é mais rápido. Olha a cor que fica o caldo. Isso aqui tá muito cheiroso. E o sabor também tá uma delícia. Como a única hora que eu coloquei sal foi quando eu tava temperando a carne, agora chegou a hora de colocar uma colher rasa de chá de sal. É importante que ela entre pra que os alimentos que estão aqui fiquem cozidos com bastante sabor. Eu vou deixar a sopa cozinhando com a tampa entreaberta. Dessa maneira, não vai ficar tendo aquela pressão e blulululul, aquela turbulência na tampa da panela. E dá uma leve evaporadinha. Eu quero que esse caldo dê uma apurada. Mas não é pra perder muito líquido, não. Se você notar que vai ficando muito grosso, sua carne não está cozida, sua batata não está cozida, acrescenta mais água quente e deixa cozinhar. Agora é deixar cozinhando por aproximadamente 15 minutinhos e logo na sequência adicionar o brócolis. Olha que coisa mais linda esse colorido na sopa! Agora eu vou deixar cozinhando por aproximadamente 5 minutinhos. Eu adoro servir essa sopa usando uma panela bem charmosa. Essas panelas de ferro, elas retém o calor, então para preparos bem quentes e dias frios, elas são excelentes. Uma outra maneira de você fazer essa sopa que fica incrível é colocar em porções individuais, polvilhar queijo por cima e levar ao forno para dar uma gratinada. Eu gosto de servir assim porque fica bem diferente. E essa é a minha receita de sopa de músculo com legumes, extremamente deliciosa. Eu adoro o sabor dessa sopa, sem contar que ela é extremamente nutritiva e colorida. Olha que lindos pedacinhos de legumes nessa sopa! Fica tudo muito colorido! Essa é a opção perfeita para os dias de frio. Muito bom! Tchau! 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 Tchau!